Música O terceiro seminário Violar, pesquisa sobre juventudes e educação, foi realizado em um formato diferente. Foram diversas mesas redondas ao longo do ano com o objetivo de refletir temáticas sobre juventude presentes nos estudos dos pesquisadores do Grupo Violar, Laboratório de Estudos sobre Violência, Imaginário e Juventude da Faculdade de Educação da Unicamp. O Violar é um laboratório de estudo sobre violência, juventude e imaginário. Nosso grupo congrega pessoas de vários tipos de instituições, ONGs, escolas públicas, escolas particulares para estudar a temática da violência. O terceiro seminário Violar tem por objetivo apresentar ao público as pesquisas feitas pelo grupo Violar, as teses, as dissertações defendidas. Também é nosso objetivo apresentar novas possibilidades de viver, de estar presente em escolas e instituições educativas. A mesa de hoje, por exemplo, pretende apresentar projetos alternativos de educação. Em resumo, é esse o nosso projeto. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.